Nós abrigamos pessoas com deficiência mental, física e com autismo, na maioria abandonadas pelas suas famílias, e que requerem muitos cuidados, cuidados especiais médicos e de uma equipe multidisciplinar, desde fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, assistentes sociais, professores de educação física. Eles residem na instituição e não pagam nada por isso. Além do atendimento, são ofertados para essas pessoas, que hoje nós temos um número de 438 pessoas internadas, terapias alternativas. E o motivo de estarmos aqui na feira, através dessa arrecadação de alimentos que nos beneficia, é exatamente um projeto que a gente tem, que é intitulado de Game Terapia, onde alguns assistidos superam as suas próprias deficiências. Então, isso é uma coisa incrível para a gente, que a gente gostaria de compartilhar. E foi um dos motivos que nos trouxe, através do Marcelo Tavares, que nos trouxe para sermos beneficiados na feira. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada. Obrigada.